... Ah, que bonitinho, eles acham que é assim que funciona. Olá, e seja bem-vindo a mais uma vez a eterna desgraça que é Ilha de Ferro. Se você é novo no canal ou é a primeira vez assistindo esses vídeos, o meu nome é Araújo, esse é o canal Caps Lock, e além de ser um canal que fala sobre videogames, eu também sou um técnico de segurança com 10 anos de experiência no campo offshore, onde eu trabalhei em plataformas e navios, e eu comecei a assistir a série Ilha de Ferro, exclusiva da Globoplay, da Rede Globo, e como eu trabalhei nesses ambientes e me falaram que a série era sobre pessoas que trabalham nesses ambientes, eu achei que seria bacana fazer algo diferente, assistir a série, ter uma perspectiva diferente do que acontece e dar minha opinião, e até agora tem sido, ó, uma bosta. Mas agora nós vamos assistir o episódio 4, eu quero rapidamente agradecer a vocês que têm apoiado e divulgado esses vídeos em comunidades, pela internet afora, os seus likes ajudam muito, os seus comentários ajudam muito, se vocês tiverem perguntas, se vocês não são da área offshore e tiverem perguntas sobre coisas que aparecem na série, se é certo ou se é errado, podem deixar nos comentários abaixo também, eu vou fazer o meu melhor pra responder o maior número possível delas que eu tiver condições e capacidade de responder. Mas hoje nós vamos assistir o quarto episódio da primeira temporada de Ilha de Ferro, e eu acho que vai ser difícil superar o nível de estupidez dos primeiros três episódios, mas vamos ver se eu serei surpreendido. Ok, esse é um riser de produção? Geralmente o que tira o óleo do poço de petróleo e leva pra unidade de produção, a sonda de produção ou a sonda de refino, são risers, que são esses longos tubos interconectados que sobem em direção à plataforma. É isso mesmo. A gerente mais incompetente do universo? Ela conseguiu, de fato, ficar pior a cada episódio. Tipo, eles vendem a ideia de que ela tá aprendendo, mas você jamais colocaria um gerente a bordo de uma unidade que já não tem alguma noção do que tá fazendo, ou que passasse algum tempo a bordo aprendendo o serviço antes de assumir o serviço. Isso aí não é super comum, não, de ter máquina de venda de lanches a bordo. Não é padrão, mas existem sim em alguns lugares. Isso é mais comum em unidades estrangeiras. Por que que você aciona... Você não... Isso é um teste, um simulado? Porque você não aciona a brigada sem um alarme que tá acontecendo. Ah, é um pré-cheque de operação que tá deixando a brigada em stand-by. Ser chefe não tem... Não te dá experiência. A primeira coisa que um gerente que se preza, um gerente que não é borracha, que nem essa... Becil é! Eu quase chamei ela de vagabunda, mas não é o termo adequado. Porque ela não é... Ela é vagabunda no sentido de que ela é preguiçosa. Não de que ela é promíscua, por assim dizer. Até porque a série não mostra ela dessa forma. Mas ela é vagabunda de preguiçosa. Ela gosta de se mostrar. E ela não tem experiência. Ela não tem competência. Ela não tem capacidade. Ela é uma péssima chefe. Nesse sentido, ela é vagabunda. Porque ela tá entrando num ambiente de trabalho de alta periculosidade. Ela só tem experiência teórica. Ela tem acesso a pessoas com experiência prática. E ela devia saber o lugar dela. E o lugar dela é que ela é a líder, ela é a chefe e ela tem que dar o exemplo. Esse é o lugar dela. Então se ela tá entrando num ambiente em que ela... Ele falta conhecimento prático pra operar um poço. Pra operar uma tubulação. Que pode botar a vida de centenas de pessoas em risco. Então a primeira coisa que ela devia fazer é pegar esse cara, mesmo que ela não goste dele. Ou pegar os outros, que devem ter outras pessoas com conhecimento a bordo aqui também. E literalmente puxar o cara pela mão e falar... Vem cá, o teu trabalho pelos próximos 14 dias é me explicar como é que tudo aqui funciona. Ah, mas eu tenho meu serviço. Foda-se o seu serviço. O seu serviço agora é me ensinar como é que cada válvula nessa unidade funciona. Você tem 14 dias pra me fazer memorizar tudo. Esse é o seu trabalho. Isso é o que um chefe novo, competente, não vagabundo... Deveria fazer numa... Principalmente numa sonda de produção como essa. E ela não faz isso porque é importante pra ela se mostrar. E de fato existem sim gerentes que às vezes fazem decisões idiotas por questões de ego. Mas... Tô fazendo isso pra provar que é melhor do que eu. Tô fazendo isso pra aumentar a produção. Pra agravar os engravatados. É. É literalmente pra isso. Pela saco. É. É literalmente pela saco. Pra ela tá errada e o Dante tá certo... Significa que ela tá muito errada. Porque o Dante também é um idiota. E ele é um ser humano horrível e um personagem péssimo. E ainda assim ele conseguiu tá certo nessa. Ela não deveria fazer isso baseado única e exclusivamente em experiência teórica. Você tem especialistas a bordo. Você tem gente que faz atividade. Você tem que escutar o seu especialista. Mas de fato, sonda de produção... Quanto mais produz, mais lucra. Só porque tá produzindo agora não quer que você vai produzir daqui a cinco minutos. Desastre não é imediato. Às vezes ele é pré-anunciado. Se vocês quiserem saber um dos exemplos do que ela acabou de fazer. Como é que ela acabou de fazer nesse exato momento. Foi super estúpido. Procurem o acidente da plataforma Piper Alpha. Vocês vão ver exatamente o que acontece quando um chefe vagabundo, incompetente, tenta se mostrar e produzir mais. Sem considerar a segurança e a experiência das pessoas ao seu redor. Piper Alpha. Pode pesquisar que você não vai se arrepender. É melhor do que isso. Churrascão de fim de semana é obrigatório, é necessário, faz parte da vida a bordo. Curiosamente, aqui eles estão tendo um churrasco do lado de fora. Muitas unidades moveram o seu churrasco pra dentro das cozinhas. Porque dá menos trabalho o pessoal da hotelaria produzir e é mais seguro. Você tem que ter uma permissão de trabalho pra fazer churrasco. Porque você tá mexendo com churrasqueira, com fogo aberto. Não é a moda lá caralho, não. Tem protocolo pra fazer churrasco. E de fato, isso aqui é uma coisa que você encontra em algumas unidades. Coisas como karaokê, muitas vezes produzido pelo próprio pessoal de bordo. A galera que trabalha leva instrumento musical, leva máquina de karaokê, leva aparelho de som pra bordo. Porque esse tipo de lazer faz muita diferença. Faz um impacto muito positivo nas pessoas e ajuda muito o humor a bordo. Tipo, ela fuma em qualquer lugar. Não tem uma área. Essa é uma sonda de produção e ela fuma em qualquer lugar. Você deu sorte por enquanto. Você queria fazer mais dinheiro o pessoal em terra. Essa é a sua razão. 30 colegas seus. Mandaram demitir todo mundo no dia que eu assumi a plataforma. A gente tem que ter uma produção que justifique o tamanho da equipe. Você não falou dessa distância. Porque se desse alguma merda, a responsabilidade ia ser toda minha. Verdade. Só que tem um problema. No que ela falou agora, tem um problema. Realmente, quando uma produção... Como eu disse, uma sonda de produção, quanto mais ela produz, mais dinheiro ela gera. Quanto mais ela produz, mais pessoas são necessárias pra você ter na produção, pra manter o sistema funcionando. Então, quando a produção cai, é difícil justificar pessoas a mais. Se eu preciso de... Por exemplo, se eu preciso de 10 pessoas pra operar um poço e eu tenho 2 poços, eu não preciso de 30 pessoas. Então, redundâncias são sim cortadas, porque senão você tá apenas jogando dinheiro fora. E, de fato, existem épocas, sim, em que você vai demitir pessoas quando você não precisa de produção. Em sondas, existe uma flutuabilidade de contratações dependendo da época do ano, dependendo do momento da unidade. Porém, em nenhum momento você tem a garantia de que se você começar a produzir muito, você vai garantir o emprego de ninguém. Porque isso depende muito de terra. E se o pessoal que tá em terra, que é quem gerencia os contratos, entender... Ah, a gente planejou essa unidade pra trabalhar com 30 pessoas, mas você tá fazendo trabalho só com 20. Então, eu não vou contratar mais 10. Você consegue fazer o trabalho com 20. E foda-se você. Então, nunca vale a pena você botar em risco a segurança da unidade pra garantir o emprego de ninguém. Primeiro, porque você não tá garantindo o emprego de ninguém. E segundo, que se houver alguma falha catastrófica, ela realmente é a responsável. Foda-se se ela emprestou a lista de pessoas que foram demitidas pros amiguinhos ou não. Isso não faz diferença nenhuma. Não importa quem sabe ou quem deu palpite. Mesmo se outra pessoa fizesse a merda e ela não impedisse, ela ainda seria a responsável. Ela é responsável por tudo que acontece na plataforma. Mesmo sem ela saber. Porque ela é a gerente. E ponto final. Então, sacrificar a segurança num palpite teórico pra aumentar a produção, a única coisa que você fez foi dar mais dinheiro pro gerente de contrato em terra. Nenhuma dessas pessoas vai aumentar. O salário de ninguém aqui vai aumentar. Se a unidade tiver participação de lucros, talvez eles ganhem um bônus maior no final do ano. O que também não é padrão. Varia de empresa pra empresa. E em nenhum momento essa série disse que isso acontece nessa empresa. Então, o que ela fez ainda foi completamente idiota e desnecessário. Paulo não cuida essa série. Paulo não cuida essa série dele porque estão fazendo isso no lugar onde todo mundo consegue ver. Eu sou casado. É. Ok, agora ela também é um ser humano péssimo. Fantástico. Se aproximar de mim acaba me odiando. Por sua culpa. Ela tava vendo ele lá de baixo. Onde tá a festa com todo mundo. E agora ela tá onde ele estava. Logo, todo mundo que tá lá embaixo no churrasco consegue ver ele se pegando. Ei, o posto deu merda. Tá vendo? É, o belical hidráulico. Se fodeu. Então, acho que a única solução é mandar o ROV. Sabe o que é ROV, né? ROV. ROV é uma sigla. Quem é o piloto do ROV? A gente teve um piloto do ROV. Você não tem um ROV. Não é ROV. É ROV. Você tem um ROV a bordo. Você não tem um operador. Você tem uma equipe. Porque um ROV precisa de um operador, de um supervisor. Precisa de uma equipe de manutenção. Ele é um equipamento. Ele é um robô de operações submarinas. Que ele precisa de uma equipe pra ser manutenido e operado. Não é o que nem operar um drone. Como eles fizeram no episódio anterior. Eu não sei pra onde essa série tá indo. Com esse episódio. Eles não tem um operador de ROV a bordo. Eu quero saber o que eles vão fazer com isso. Não. O óleo não vazou. Ainda. Eu posso pilotar o rodo. Não. Não. Você não pode. Você é a gerente da plataforma. Sua imaculada cretina. Você é a gerente da porra da plataforma. Você não é operadora de ROV. Esse ROV tá sem operação há no mínimo seis meses. Ele falou que pediu um operador há seis meses e não recebeu. Esse equipamento tá parado há pelo menos seis meses. E você vai botar ele na água pra consertar o ROV mais ou menos desse tamanho mesmo. Esse aí inclusive... Esse aí é um XLR. Não é assim não. Esse... Eu acho que esse é um XLR. Peraí, peraí, peraí. Ah, é um Triton. É um Triton. Peraí. Eu vi ali. É um Triton XLX-76 da Subsea. Da Subsea? Ah não, é aquele a marca. Eu achei que era da empresa. É um Triton XLX-76. Eu já trabalhei com um parecido com esse. Na verdade eu trabalhei com um maior do que esse. Eu já trabalhei com um XLR. E já trabalhei num navio que operava com um XLX também. Esse é o 763000M. Maneiro. E ela tá operando um ROV. Ela não é qualificada pra isso. Ela não pode fazer essa operação. Esse ROV tá parado há seis meses. Cadê o técnico de operações? O T-COP pra guiar. Não é fácil assim não. Você não tá operando um brinquedo. Meu Deus do céu. Essa série vai além da estupidez, mano. Isso não é... A gente tá indo além da estupidez. A gente tá indo pra estupidez extra plus agora. Uau. Pera. Ê, bateu com o ROV! Ai, ai. Uma batida de ROV dessa podia fuder com o equipamento inteiro. Boa. Ô, ô, peraí. Eu vi. Eu sei que navio... Eles tão num navio. Essa série não foi gravada num navio. Ah... Eu não sei. Ali atrás... Entre os nossos dois personagens... Se vocês observarem ali... Tem uma plaquetinha presa. Naquela plaquetinha ali... Eu conheço aquela empresa. Eles estão... Isso aqui não é na plataforma. Isso aqui é num navio. Eu sei porque eu já fui nesse navio. Peraí, peraí. Deixa eu confirmar isso. Eu preciso confirmar isso. Ali! Yes! Essa plaquetinha azul entre eles. A imagem... Eu vou tentar dar um zoom, mas não vai dar pra ver. Essa plaquetinha azul que vocês tão vendo ali, branca e azul, tá escrita a palavra D-O-F. DOF. DOF subsia. Essa é uma empresa que opera com ROV. Eu já fui nesse navio. Isso é incrível, cara. Braço de ROV. Ela errou. Não, não. Isso não é... Bionic Comando. Não é Bionic Comando. É uma garra sensível. A plaquetinha ali... Aquela plaquetinha azul ali é uma plaquetinha de segurança. Com dicas de segurança que a gente utiliza no trabalho. Que, no caso, essa empresa aplica. Toda empresa tem o seu próprio formato de fazer isso. E a DOF tem essas plaquetinhas que são regras de segurança pra operação. E todo mundo recebe isso na empresa como prova de que você foi instruído nas formas de trabalhar de forma segura. Caralho, os caras não saem pra eu tirar uma porra de... Se você bater essa conexão, você vai quebrar essa porra de essa conexão. De primeira! De... O cara enfiou a porra de... Gente, que absurdo! Eles têm uma sala de ROV que tava toda equipada e nunca foi utilizada, aparentemente. Dá pra estar seis meses sem operar a porra da ROV. É... Essa série é estúpida demais, cara. Eee... Tomando óleo na cara. É, não. Não vamos usar máscara, não. Não precisa usar face shield, não. Pra quê? Toma óleo na cara, filho da puta. Abre a boca mesmo. Bebe óleo. Eee... Se fudeu. Não! Imagina se ele se machucou. Vai pra área sem EPI, sem macacão. Foda essa regra de segurança. Vai todo mundo tomar no cu. Isso! Óleo no corpo todo. Lama de poço. Cadê o braço de força que tu usou no primeiro episódio, filho da puta? Enfia aí a... Pega uma marreta também. Bate com a marreta. Para de faróis, não se engana na força. Não conselha na força, não. Chama a gente pra te ajudar, desgraçado. Ninguém... Ih, abre a boca mesmo. Bem no óleo. Bem no óleo. Você tá... Isso! Todo mundo tomar no cu. Óleo. Vai aí. Cadê o cara que tava com vocês aí? Esse ator, ele ganhou tudo, cara. Ele não tem que fazer porra nenhuma aí. Ele não precisa falar diálogo idiota. Ele não precisa ser um personagem idiota. Ele precisa ser apenas uma vítima do irmão imbecil dele. Que bom que você chegou ao gato. Mas por outro lado, toda vez que ele aparece essa cena, significa que a gente tem que aturar ela. Eu vou parar aqui só por um instante, porque... O meu foco em fazer esses vídeos é conversar sobre a forma como eles mostram a vida offshore. O que é a vida offshore, como uma plataforma funciona, como as pessoas que trabalham embarcadas operam, como é que elas convivem. Esse tipo de coisa é o que me interessa nessa série. Por outro lado, eu sou jogado na cara constantemente com esse terrível, terrível, terrível roteiro mal escrito. Essa mulher foi nada menos que uma vadia pro nosso imbecil favorito Dante durante a história inteira. Foram quatro episódios até agora de literalmente dedo no cu e gritaria. O tempo todo. Aí, na hora que ele começa a pegar outra mulher na plataforma, de repente, do nada, ela fica boazinha e boa samaritana com ele. Das duas, uma, ou tem um segredo misterioso maligno por trás desta merda, ou esse roteiro é mal escrito. E nesse exato momento, eu não sei qual é qual. Vamos descobrir. Festa de sindicato. O sindicato dos petroleiros não é bem assim que vocês estão vendo, não. Ah, que bonitinho. Eles acham que é assim que funciona. Ah, que meigo. Convidaram o pessoal da plataforma toda pro sindicato. Sua neta ignora todas as normas operacionais de segurança. Nossa, mas ela gerou mais produção pra empresa. Tipo, o sindicato dos petroleiros tem como objetivo trabalhar em nome dos trabalhadores da área offshore e muitas vezes fazendo oposição ao interesse corporativo, ao interesse empresarial. São posições naturalmente conflitantes pra gerar um balanço entre o custo humano e o custo operacional de produzir petróleo. O fato de que uma gerente de plataforma tá sendo celebrada por tomar ações que ignoram normas e regulamentações de segurança e que, na verdade, colocariam as pessoas que são responsabilidade dela em risco, inclusive de vida, é absurdo. Porque ela nunca seria celebrada. Na verdade, não deveria nem ser divulgado o que ela fez. Porque ela poderia muito bem... Não é porque deu certo que vão bater palma. Porque muito bem podia ter dado errado. Essa atividade, essa atitude meio MacGyver, meio Rambo, não cola. Porque fingir que isso aqui é uma versão dramatizada do que é na realidade... Cara, ridículo é pouco. Quais são suas boas notícias? Graças ao aumento de produção da PLT 137, você não precisa mais mandar aqueles 30 petroleiros embora. Que ótimo. Tirou um peso das minhas costas. Vai ter que mandar 10. Eu falei? Eu falei? Eu falei? Eu falei que isso acontece? Eu não falei? Eu falei? Eu disse que isso ia acontecer. Tomou no cu, se fodeu. Não adianta ficar brava com ele. O trabalho dele é maximizar lucro e reduzir redundância. O teu trabalho é executar, minha filha. Esse é o emprego que você tanto queria. É esse aí. Só um breve conhecimento anedotal aqui, porque eu acho curioso isso. Poucos personagens nessa série têm apelidos. Vocês ouviram aí? Buda? Fiapo? Meio que uma regra não dita no universo offshore é que a bordo você não é ninguém até você receber um apelido. Então, você chega a bordo, as pessoas vão te chamar pelo seu nome de guerra, que é o nome que você vê o pessoal botando no macacão, o nome no peito. Então, esse é o nome que todo mundo vai te chamar, é assim que as pessoas vão se conhecer a bordo. Esse é o nome de guerra que você utiliza para se comunicar a bordo. Mas quando você cria laços de amizade a bordo e tem um relacionamento pessoal com as pessoas, eventualmente alguém vai te sacanear e vai botar um apelido em você. Nesse dia, você foi aceito por todo mundo a bordo. Quando você ganha um apelido, é que você, de fato, virou parte da turma. Enquanto você não tem um apelido, você não é ninguém a bordo. Então, o fato de que o cara recebe o apelido de Buda, significa que a galera gosta dele. Fiapo, nosso borracha, a galera gosta dele. Dante? Bom, com aumento de produção, não vai mais ser preciso demitir 30 petroleiros. Mas, infelizmente, 10 terão que ser dispensados. E, tipo, de novo, você não fala isso a bordo. Ela é uma péssima, péssima gerente. Porque, tipo, agora você tem um grupo de pessoas a bordo que vai trabalhar as duas semanas de trabalho deles a bordo pensando quais de nós serão demitidos. Agora o pessoal vai trabalhar a quinzena toda a bordo sem saber quem vai ser demitido e quem não vai. Agora está todo mundo, perdeu o foco, perdeu a atenção, mais pessoas correm o risco de se machucar. Mas, por que ela tem o número na plataforma, meu pai eterno? A gente atende num canal especial. Uma coisa que eu observo nessa série, eles têm, na plataforma, tem muitos cartazes e inscrições nas paredes que estão em inglês. O que me diz que eles gravaram em alguma unidade estrangeira. Porque se essa fosse uma unidade brasileira ou nacionalizada, tudo deveria ser bilíngue ou em português. Por legislação e geralmente por exigência de contrato. Tudo que está escrito, toda instrução de segurança, toda informação de segurança, toda informação operacional deveria ser fornecida bilíngue ou em português, porque a tripulação toda é brasileira. E aí está. Mais um dia, mais um episódio de Ilha de Ferro assistido e essa série continua sendo uma merda. Tipo, é incrível, cara. Eu disse no primeiro vídeo que eu fiz sobre essa série que eu queria manter uma cabeça aberta, uma atitude positiva e dar à série uma oportunidade. Cada episódio, ela me dá um novo motivo pra eu me arrepender disso. Porque não é apenas a dramatização da Vitor Fichor. É tão insanamente absurdo que passa a ser hilário. Eles estão tentando fazer um drama, mas é tão fora da curva da realidade que passa a ser engraçado. Parece uma paródia. É muito mal feito. É muito, muito mal feito. E não é apenas... Ah, eles estão forçando pra fazer um drama. Você poderia sim contar histórias. Você poderia contar histórias de um relacionamento entre dois líderes numa plataforma que tem um romance e o conflito entre a vida de casal em terra e a vida de casal a bordo. Ou então, geralmente, o fato de que há um chefe novo aprendendo com um chefe velho na transição de poderes. Duas formas diferentes de disciplinar a equipe de trabalho. Tudo isso você poderia criar histórias em cima. E eles não fazem nada com isso. Eles contam esse dramalhão forçado, imbecil. E, como eu disse, comprovado. Não tinha motivo nenhum pra mulher lá, pra menina mudar de atitude. Ela simplesmente mudou de atitude, porque tinha que ter conflito. E aí o cara chegou em casa e... Ah, minha mulher não é mais uma maluca, insana e estúpida. Mas aí o roteiro precisa que ela seja maluca, insana e estúpida de novo. Ela mudou de cabelo e agora eu sou maluca, insana e estúpida. E aí está. Meu Deus do céu. Ok. Ilha de Ferro, episódio 4. Mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo que assiste esse vídeo, que compartilha ele, que deixa o seu like, que deixa os seus comentários. Eu fico feliz que vocês tenham curtido. Eu fico feliz que isso, de alguma forma, tá sendo interessante ou útil pra alguns de vocês. Esse não é um canal desse tipo de conteúdo, mas essa série me interessa de uma forma pessoal e particular. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo pra vocês. E eu espero que, de alguma forma, alcance vocês de um jeito interessante. E se vocês gostariam de continuar assistindo os outros episódios, me deixem saber nos comentários, me deixem saber compartilhando o vídeo, deixando o seu like, pra eu saber que esse é o tipo de conteúdo que vocês gostariam que eu continuasse fazendo. Faz muita diferença e ajuda muito. Mas eu vou ficando por aqui até o nosso próximo episódio. Muito obrigado por assistir. O meu nome era Ujo. Esse é o canal Caps Lock. Isso é Ilha de Ferro. E eu espero ter você aqui de novo no próximo vídeo. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal Caps Lock. Vídeos como esse são possíveis apenas graças à generosidade dos amigos do canal do Padrim. Se você gosta do nosso trabalho, considere visitar padrim.com.br barra Caps Lock e nos ajude a continuar crescendo.